Olá, tudo bem? Eu sou o Daíl Arloque, sou publicitário e quero te ajudar a faturar 5 dígitos em 28 dias. Nesse vídeo aqui eu vou direto ao ponto. Propaganda não vende. Você sabia disso? Não vende, não vende nada, absolutamente. Propaganda não vende. Talvez você já tenha até ouvido alguém falar sobre isso. Seja você um publicitário ou não, você trabalha nesse meio de marketing, de publicidade. Talvez você já tenha ouvido isso. Propaganda não vende. E é verdade. Calma que eu já vou te explicar. Você deve estar pensando, pô, esse cara é publicitário, tem um canal de publicidade e propaganda, só fala sobre marketing e publicidade. E agora, de repente fala que propaganda não vende. Ficou maluco? O que é? Não, não fiquei maluco não, já vou te explicar o porquê. E se você já trabalha nesse mercado, já é publicitário, trabalha em alguma agência, algum veículo de comunicação, enfim, você já, com certeza, já ouviu isso e vai concordar comigo aí no final desse vídeo. Propaganda, ela não, realmente ela não vende. Eu vou exemplificar como que funciona isso na prática. Você já deve ter vivenciado ou ouvido algum caso assim. A agência vai lá, pega um briefing com o cliente, faz a prospecção primeiro, tal, fechou, pegou um briefing super certinho, todas as informações possíveis do do cliente, a história da empresa, do produto, do serviço, dos concorrentes, estudou o mercado dele, pesquisou, fez benchmarking, nossa, viu as campanhas dele anteriores, levou pra agência, discutiu com a equipe, nossa, tem bastante passarinho aqui hoje. Discutiu com toda a equipe, com a criação, com a mídia, fez um planejamento lindo, o cliente tá disposto a investir, acredita muito na campanha, na agência, porque a sua agência ou você já tem experiência nesse mercado, mostrou um portfólio e resultados bons pra ele. Enfim, fizeram a campanha maravilhosa, né, produção de cinema, a mídia tudo certinho pra atingir o público-alvo e beleza, foi pro ar a campanha, passou um dia, nada, dois, nada e nada de acontecer vendas, o cliente criou aquela maior expectativa, porque viu que a campanha era bonita, tava de acordo com os objetivos dele e também ele acredita muito no seu trabalho, tava tudo certo, né, tava criando a maior expectativa, agora vou vender um monte pra resolver os meus problemas. E a campanha começou a veicular e não vendeu nada. E agora? Passou alguns dias, uma semana, 15 dias, um mês e não vendeu. O cliente ficou furioso, foi atrás da agência. E aí? Gastei, né, ele acha que gastou, né, investi um monte de dinheiro aqui e não deu absolutamente nada de retorno, foi jogado fora. Culpa da agência, eles fizeram, não fizeram o trabalho direito. E aí se a agência não souber se posicionar nessa hora, né, e realmente procurar onde que tá o erro, aí é fatal, você vai sair por incompetente. O cliente vai, vai te demitir, vai falar mal de você ainda. Então, a primeira coisa é, respira, relaxa, ouve o cliente, deixa ele falar à vontade e pede um tempinho pra você analisar, ver o que que aconteceu, né. Um dia é o suficiente pra você fazer isso. Relaxa, ouve ele, ó, tenta acalmar. Me dá um dia, amanhã, vamos ver onde é que tá o erro aqui, mas me dá só mais mais um dia pra eu analisar, pra pensar e amanhã a gente conversa. E aí você vai atrás, ver o que que aconteceu. E analisar tudo, desde o começo, desde lá da primeira reunião do briefing do cliente até a execução, até a veiculação da campanha. Ah, o briefing tava certo, as pesquisas que você fez estavam corretas, pesquisou o mercado, pesquisou o produto, a criação tava certo, tava boa, tava passando a mensagem, a mídia foi distribuída nos canais corretos, pô, às vezes, de repente, até contratou algum ator conhecido, um esportista, um influencer, enfim, fez tudo certinho, tua parte tava tudo certa, não teve nenhum erro significativo, claro que dificilmente vai estar 100% certinho, mas não teve nenhum erro que pudesse influenciar no resultado, um erro grande, significativo na campanha. Beleza, você fez a tua parte. E aí, por que que não deu, por que que a propaganda não vendeu? Porque a propaganda, realmente, ela não vende, não é o trabalho da propaganda vender. O trabalho da propaganda é divulgar, é persuadir, é informar, né, vender, seja uma ideia, um produto, um serviço, né, informar, né, as pessoas sobre isso. Mas quem vende é o cliente. E aí, o problema, com certeza, se a tua parte tá toda certa, o problema tá no cliente. E aí, você tem que conversar com o cliente e explicar pra ele, e ele tem que ter muita clareza disso, né, e aceitar isso, como você vai mostrar, ó, foi feito tudo certo. Porque, às vezes, né, não adianta nada ele ter investido em caminhão de dinheiro, você ter feito tudo correto, né, uma campanha grande, gastou com produção, com veiculação, tudo. Mas se o produto dele é ruim, se o serviço dele é ruim, se o atendimento dele é ruim, se o ponto de venda dele é ruim, às vezes, o problema tá lá, né, ele tem que fazer a parte dele também, o básico. Então, de repente, investe um monte em propaganda, em marketing, e o cliente vai até lá, é mal atendido, o produto é ruim ou não tem o produto, enfim. Então, a propaganda, ela não vende, ela vai informar e ela vai levar o cliente até lá, o consumidor, até o ponto de venda do cliente. Seja um ponto de venda físico, ou um e-commerce, um site, enfim. Mas a hora de vender mesmo ali é com o cliente, é com ele, é com a equipe dele, e se tiver um problema lá na ponta, não adianta, pode investir milhões, pode contratar os melhores profissionais, publicitários, agências do mundo que não vai resolver. Então, quando acontece isso, e não é tão incomum acontecer isso, às vezes acontece, né, tem falhas, às vezes são falhas fáceis e rápidas de se resolver, de repente o atendimento, de repente o cliente dando um treinamento melhor para o departamento comercial dele, ou até trocando alguma pessoa, algum ajuste rápido, consegue se resolver. Às vezes é um problema mais grave, mais demorado, o próprio produto dele, ou de repente, enfim, pode ter N situações. Mas o fato é que a propaganda, né, a propaganda não vende, a propaganda por si só, ela vai informar, pode divulgar, pode, a gente pode ter o melhor, e o contrário também vale, né, não adianta também o cliente ter o melhor produto, pode estar pensando, ah, então não adianta nada fazer propaganda, não, não adianta o cliente ter o melhor produto, o melhor serviço, se ninguém souber. As duas coisas têm que caminhar junto. Mas o que eu quero dizer é que a propaganda sozinha, ela não vai vender. O cliente tem que ter a parte dele de marketing, e aí entra os 4Ps também, o cliente tem que fazer o trabalho de casa básico ali, ver o produto, preço, praça, promoção, né, tudo isso, tem até outro vídeo aí que eu gravei, que tá nas minhas redes sociais, que eu falo, explico mais sobre os 4Ps, se você não souber ainda. Mas o cliente tem que fazer o dever dele de casa. Empurrar toda a responsabilidade pras costas da agência e do publicitário, né, a gente não faz mágica. Então, quando acontecer isso, tem que analisar tudo. Ver, ah, a agência cometeu erro, às vezes comete, óbvio. Mas se não cometeu nenhum erro, a campanha tava redondinha, você fez o teu trabalho e não vendeu, certamente o problema tava com o cliente. Com ele, com a equipe, com o produto, com o atendimento, com o suporte, com os canais, os pontos de venda dele. Aí tem que analisar e sentar com ele e, olha, não adianta insistir isso aqui enquanto não resolver esse problema. Pode trocar de agência todo mês, pode gastar milhões, investir milhões em marketing, em publicidade, que não vai resolver se o produto for ruim, se o atendimento for ruim, ou se o preço do produto não tá de acordo com o que o consumidor tá disposto a pagar, não tá vendendo muito, não tem valor, enfim. Tem N situações, né, que tem que ser analisadas. Mas a propaganda, por si só, não vende, não faz mágica. E isso é uma conversa que já tem que ter, né, desde o princípio com o cliente. Às vezes ele cria também uma grande expectativa, ah, tô contratando esse profissional porque eu sei que ele é bom, a tua agência é boa e tô com dinheiro pra investir. E aí ele acha que vai vender um monte, ele se preocupou só com a comunicação e, de repente, ele tá com uma falha dentro de casa, que ele já poderia ter resolvido, né, há muito tempo, às vezes é fácil, é rápido de resolver, e ele não se deu conta e aí depois vai, vai divulgar, e aí o dinheiro vai por água abaixo porque não vai resolver. Às vezes é até pior, se ele tá com um problema sério de produto ou de atendimento, vai um monte de gente na loja dele e vai ver que o produto ou o atendimento é ruim, ainda vai, essa propaganda vai ser negativa. Então, tem que ter essa base antes. O cliente tem que fazer o dever de casa dele primeiro, porque só propaganda isso não vai resolver. A propaganda não vende. Só propaganda não vende. Deixar isso bem claro pro seu cliente, porque senão, se você não abordar isso, não analisar, ver se realmente o problema é dele, ele vai sair por incompetente, ele vai dizer que você não fez o teu trabalho, vai falar mal, não vai querer te pagar, enfim, vai gerar um monte de problema. Então, fica essa dica aí. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.